O que é o Unfpa? Quanto na promoção dos direitos de mulheres e jovens vivendo com HIV AIDS. Então, discutir saúde sexual e reprodutiva, discutir saúde integral, discutir o direito à informação, é discutir saúde e é valorizar a participação estratégica destas mulheres em defesa dos seus direitos, mas também na educação entre pares, porque mulheres que participam de ações educativas que sejam lideradas por outras mulheres fazem toda a diferença. E discutir o HIV desde a perspectiva das mulheres com HIV AIDS é uma outra entrada. Se você tem processos de troca de experiências, compartilhamento de lições aprendidas e uma construção de uma estratégia que seja de solidariedade, mas também que seja uma estratégia política, porque o controle social das políticas públicas e a mudança dos processos de trabalho, da tomada de decisão, ela só vem se a gente ouvir estas pessoas que vivem essa realidade, mas sobretudo se elas estiverem juntas conosco para construir as ações programáticas e as políticas. E é isso que o Unfpa acredita e vem fazendo há alguns anos, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, mas sobretudo junto com as mulheres. Legenda Adriana Zanotto